Bom dia irmãs, tudo bem com vocês? Prontas para mais uma meditação? Eu me chamo Camila Vergutes, hoje dia 29 de outubro, nós vamos falar então sobre o nosso quinto tópico que diz Jesus a pedra angular. Pergunta A, que palavras de Davi Cristo citou? E como Jesus demonstra sua autoridade como a pedra angular? Então, Cristo citou que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Foi o Senhor que fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra angular, para que a gente possa entender, era o nome dado para uma pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina de um edifício, formando um ângulo retro entre as duas paredes. E a partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. Então, Cristo é comparado com uma pedra fundamental, aquilo que dá sustentação, aquela que vai fazer com que toda a construção seja bem edificada e forte. Maravilha, né? E é maravilhoso isso mesmo, como Cristo citou. A pergunta B, como que Jesus é confirmado como a pedra angular? Na Bíblia, a gente encontra muitos, muitos profetas relatando isso. Isaías diz, portanto assim diz o Senhor Deus, Eis que ponho em Sião como um alicerce uma pedra, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer, não se aprestará. Também, Deuteronômio nos fala, Ele é a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade, justo e reto é Ele. Também, em 1 Samuel, vem dizendo, Ninguém é santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Deus. Então, que maravilha, a Bíblia e todos os outros profetas, aqueles que estudaram sobre Deus, que chegaram a Deus, puderam ter essa confirmação de quem é Jesus. Jesus é a nossa rocha, nosso fundamento, nossa sustentação. Que Deus possa nos dar essa fé, como uma rocha. Que possamos crer nele como fundamento da nossa vida. E que amanhã possamos nos encontrar para fazer uma recapitulação de tudo que nós vemos até aqui. Fiquem com Deus, irmãs, e até lá.